Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho Peppa Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig E Peppa Pig Você te enfia no cu Filho da puta, essa aqui está fechada pra você, tá bom? Foda-se Está fazendo um lindo dia de sol E a Peppa e o George estão andando de Você te enfia no cu Filho da puta, essa aqui está fechada pra você, tá bom? Foda-se Mas que abóbora Feio Papai O papai está Triste Eu só sei cultivar abóbora Provavelmente porque Eu só sei cultivar abóbora Portada de abóbora Vamos, George A Peppa e os amigos dela A Peppa e os amigos dela A Peppa e o Suzy e o Sineca Estão andando de bicicleta Você te enfia no cu Filho da puta, essa aqui está fechada pra você, tá bom? Foda-se O George está andando de velocípede Ele está muito devagar Vamos apostar uma corrida até abóbora Não Pater na abóbora O papai ia ficar Gay Muito triste se acontecesse alguma coisa com ela Preocupe, Peppa Vamos lá A Peppa e seus amigos estão apostando corrida até a abóbora do papai Ei, cuidado com a minha abóbora Viva! Peppa, cuidado! A abóbora do papai Puta, que pariu Puta, que pariu, moleque do caralho Filho da puta Desculpe, Peppa Pai We got a Number one victory Royale, yeah, Fortnite We about to get A Fortnite We about to get down Ten kills on the board right now Just wiped out Mas essa aí também é de bebê, Peppa A sua bicicleta Gay Eu já sei andar nela sem rodinhas Eu também 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 Vamos subir o Você vem, Peppa Não, acho que vou ficar aqui Até mais tarde Tchau A Peppa Vai bater uma boleta Papai Vai tomar no cu Acha que consegue andar sem elas? Não Foda-se Foda-se As rodinhas está tirando o papai Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Não Tenho Unherenho Unherenho Você nunca andou antes? Não Eu sei, eu sei Ana, cala a boca Puta que pariu Eu sou Andar sem as rodinhas não é fácil Quero uma ajuda, Peppa Não Eu sei, eu sei Quero, por favor, papai Está bem E é um E é um Dois Um 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 Já Não me solta, papai Não se preocupe, eu estou segurando Não solta, papai Continue pedalando A Peppa está andando sozinha sem a... Papai, você soltou Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa Eu estou Não Muito mal É mesmo? Eu consigo andar sozinha Olha só Não 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 sei andar de bicicleta direito Olha, eu não preciso mais andar de... Olha pra mim Viva Eu raio Vamo apostar corrido até a bobora Epa, cuidado a minha bobora Foda-se 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 Ah 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 Tchau, tchau.